Boa tarde, gente! Vamos cantar, vamos nos divertir! Se lamentar, se em tua vida eu pode encontrar Quem te ame, com toda a força e a dor E assim, sucumbirá Abre seus braços, vamos cantar, fica à vontade, solta o seu corpo Tem que lutar, dançar, bater Só se entregar, a quem te merecer Não estou dando e nem vendendo É como o ditado diz, o meu conselho é pra te ver E que lutar, dançar, bater Só se entregar, a quem te merecer Não estou dando e nem vendendo É como o ditado diz, o meu conselho é pra te ver Feliz, o meu conselho, o meu conselho é pra te ver Feliz, o meu conselho é pra te ver Feliz Oh, insensato, oh, insensato, destino pra quê? Tanta desilusão em meu viver Eu quero apenas ser feliz ao menos uma vez E conseguir o atalanto da paixão Fui desprezado e magoado por alguém que acordou Fui desprezado e magoado por alguém que acordou Vocês podem cantar, vocês podem cantar, vem pra gente, vai! Destino, o que fazes assim? Tenha pena de mim Veja bem, não mereço sofrer, terá apenas um dia poder Viver numa de felicidade com alguém que me ame de verdade Destino, o que fazes assim? Tenha pena de mim Veja bem, não mereço sofrer, terá apenas um dia poder Viver numa de felicidade com alguém que me ame de verdade Com alguém que me ame de verdade Com alguém que me ame de verdade Não, eu não estou preparado pra te encontrar amor Nos braços de outra pessoa Só de pensar já me causa dor Se o sonho acabar, se afirma andar Não vou aceitar fácil de ti Tente me preservar O que a gente não vê O coração não sente Vou te admirar De não vou mudar Vem sem seguir Por castigo Pois como o perigo Dos nossos amigos Me virem chorar Não quero nem imaginar Se você enxergar E me encontrar No sono eu lhe peço o favor Respeite o insano Sagrado e profano Que foi nosso amor Mais uma vez, meu irmão Vamos nessa Agora eu estou Preparado pra te encontrar amor Vamos, Nezi Nos braços de outra pessoa Só de pensar Já me causa dor Se o sonho acabar, se afirma andar Não vou aceitar fácil de ti Tente me preservar O que a gente não vê O coração não sente Vou te admirar Se não vou mudar Nem sem seguir Por castigo Pois como o perigo Dos nossos amigos Me virem chorar Não quero nem imaginar Se você enxergar E me encontrar No sono eu lhe peço o favor Respeite o insano Sagrado e profano Que foi nosso amor Respeite o insano Sagrado e profano Que foi nosso amor Que foi nosso amor Quem gostou pode bater na palma da mão Dessa moral pra gente Coisa boa Que a vontade Divirtam-se Chora de vocês Vamos lá Se eu quiser fumar Eu fumo Se eu quiser beber Eu bebo Eu pago tudo Que consumo Com o suor No meu emprego E confusão Eu não arrumo Mas também Não peço arrego Eu sei que dia Eu me apumo Tenho fé Do meu apoio Eu só posso Ter chamego Com o que me faz Gafané Como um vampiro No cego É o ruim E a mulher O meu linguajar É nato Eu não tô falando grego Eu tenho amores Amigos de fato Nos lugares onde eu chego Sembano 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 vai E eu estou descontraído Nem que eu te E aí casarão Por favor Cantem vai Nem que eu te Vesse Na vida É gente que vive chorando De barriga cheia Bora meu povo Vamos cantar É gente que vive chorando De barriga cheia Mas é gente É gente que vive chorando Se eu quiser fumar eu fumo E se eu quiser beber Eu bebo Pago tudo que consumo Como sou Do meu emprego E confusão eu não arrumo Mas também não peço Arrego Eu sigo de a minha puno Tenho fé Do meu apego Eu só posso Ter chamego O que me faz Cafuné Como um vampiro Nocego É o homem E a mulher O meu linguajar É natural Tô falando grego Eu tenho amores Amigos de fato Nos lugares onde eu chego Eu estou descontraído Nem que eu tivesse Bebido Canta Binhão Binhão Vai Mas digo sinceramente Na vida a coisa mais feia É gente que vive chorando De barriga Palma da mão Palma da mão Palma da mão Palma da mão É gente que vive chorando De barriga cheia Mas é gente que gostou É gente que vive chorando Essa é do Martinho da Vila E você vai cantar pra gente Exato Gostaria que tu Vai Que lindo casal O quanto que eu Sofri Ao ter que me afastar De ti Não chorei Não chorei Como que eu até Sorri Mas no fundo só Eu sei Nas anúncias que Vamos cantar Vamos cantar juntinho Vem, vem Sempre sonhamos Com mais eterno amor Infelizmente Eu lamento Mas não damos Nós desgastamos Mas não damos Mas mesmo assim Eu acredito que valeu Me ajuda Vai Quando a saudade Bate forte É inovente Eu me possuo E é na sua intenção Com a minha Com a minha Coluca Naqueles momentos Agora com uma boa roda de samba A gente vai bater na palma da mão E cantar Vamos nessa Vai Ex-amor 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 Gostaria que tu soubesse O quanto que eu sofri Alguém que me afastar Dei Não chorei Não chorei Como louco Eu até Sorri Mas no fundo só Eu sei Nas angústias que Chega, Meizinho Essa daqui eu sei Que todo mundo vai cantar com a gente Canta mais alto que puder Não deixe o samba morrer E aí? Não deixe o samba Bate na palma da mão Ei Isso, isso Bora casarão Palma da mão, palma da mão Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O marro foi feito de samba Tá muito gostoso isso aqui É Mas quando Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo Levar meu corpo Tudo com o meu samba O meu anão de banda Entrago a quem merece usar Ei! Eu vou ficar No meio do povo esguendo Minha escola perdendo Ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixa o samba estar mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixa o samba estar mais novo Posso contar com a voz de vocês Pra cantar com a gente Então canto mais alto que você puder Vai casarão! Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O marro foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O marro foi feito de samba Vou chegar, vou chegar Chega, VH E sair meu samba o ano inteiro Ai, ai, ai Comprei surdo e tamborim Ai, ai, ai Pra ser tudo em fantasia Era só o que eu queria Ela jurou desfilar pra mim Minha escola estava tão bonita Ai, ai, ai Era tudo o que eu queria ter Em detalhes de cetim Eu dormi o ano inteiro Mais uma vez Pra ficar bem baixo E vocês que fazem o pagode Mas chegou Palma da mão! Eu chorei Na avenida eu chorei Não pensei que mentia A cabro acha que eu tanto amei Quem gostou bate na palma da mão Uma palma da mão Gostoso Maravilha Vi tanta areia bem Na lua cheia eu sei Uma saudade imensa Vagando em veste eu vi Vestido de cetim Na mão direita rosas Vou levar Vou levar Vocês, vai! Olha a lua amassa Se derramar A lua descansa no caminhar Meu olhar em festa se fez feliz Lembrando a seresta que um dia eu fiz Por onde for Quero ser seu pai Já me fiz na guerra Por não saber Que essa terra encerra Meu bem querer E jamais termina meu caminhar Sou amor em si Onde vou chegar Que lindo casarão! Onde vou chegar Poder de roda Ander Dançar Da moda E ser Cansei de ser sozinho Lá, 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 lá Veste, cantar E ser Meu namorado Errei Nas lendas do caminho Onde andei No passo da estrada Só faço andar Tenho a minha mano Me acompanhar Vim de longe Léguas Cantando Eu vim Lembrando a seresta Que um dia eu fiz Por onde for Quero ser seu pai Já me fiz na guerra Por não saber Que essa terra encerra Meu bem querer E jamais termina meu caminhar Sou amor em si Onde vou chegar Por onde for Quero ser seu pai Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Por onde for Quero ser seu pai O vocal Anselmo Romo Não estou disposto A esquecer teu rosto de vez Acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Vai na rua pro céu Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria Que estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Como uma casinha de sabedoria Como uma casinha de sabedoria Jú, 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 jú Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Chora em suas mãos para o céu Que agradeça se acaso eu te ver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Chora em suas mãos para o céu Que agradeça se acaso eu te ver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Chor, chor, chor... Chor, chor... Chor, chor... É casarão, que legal tá aqui A vontade meu povo, vamo dançar Vamo sambar Vamo viver Não sei como aconteceu Tava tudo pra saber Onde você se escondeu Tô pensando em escrever Uma carta de amor Com forma de um coração Com quem sabe lhe dizer Que a nossa união foi linda Pra gente acabar assim Ainda Que dependesse de mim Linda Pra gente acabar assim Ainda Pra onde você for Lá pra mim já é Irei Se você quiser A saudade, a dor Volta meu amor Assim Que você puder Pra onde você for Lá pra mim já é Irei Se você quiser A saudade, a dor Volta meu amor Assim que eu for Vamo gente Não sei como aconteceu Tava tudo pra saber Onde você se escondeu Tô pensando em escrever Uma carta de amor Em forma de um coração Ou quem sabe lhe dizer Que a nossa união foi linda Me dá Pra gente acabar assim Ainda A saudade, a dor Volta meu amor Assim que eu for Você já não quer mais amar Se algum mundo tá sem direção Se encontra perdido no cais Querendo encontrar Sou só Amigo não vai se entregar Você tá ruim de aguentar Mas Deus tá aqui pra ajudar Graças a Deus Não deixa eu citar Que aí meu povo É pra vida É pra vida de cão A gente ri, a gente chora A gente abre o coração É pra vida É pra vida de cão Palma da mão, vai Oh, a gente tem mais que lutar Seguir a nossa diretriz Sonhar e tentar ser feliz Viver pra cantar e sorrir Cara da gente assumir É pra vida de darmos as mãos A negra e o branco Seguir cantando Nossa razão É pra vida É pra vida de cão A gente ri, a gente chora A gente abre o coração É pra vida É pra vida de cão A gente ri, a gente chora A gente abre o coração É pra vida É pra vida de cão A gente ri, a gente chora A gente abre o coração É pra vida É pra vida de cão Obrigado, 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 obrigado Vamos fazer o seguinte Joga as mãozinhas pra cima Todo mundo com as mãozinhas pra cima As mãozinhas pra cima Isso Agora bate na palma da mão 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 É, na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Palma da mão, palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão A palma da mão A palma da mão Quem não tem cabelo não carrega trança, quem não tem amor na Bahia não vai dar lembrança Quem não tem cabelo não carrega trança, quem não tem amor na Bahia não vai dar lembrança A lá cachiga de... A lá cachiga de... A na cachiga de... A lá cachiga de... Vem cá menina! Vem cá meu bem, dê uma mãozinha, ali tu sei, o teu carinho, meu Deus, meu Deus, eu vou ser, meu Deus Vamos trocar? Você chega? Desta semana, até a lua, eu vou embora, sai dessa lua, é a sua brasa, venha comigo, vamos pra casa Ale, 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 ale blender, em vão ser, away, ale, 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 ale É só a melhora que a gente faz ao maior grupo de samba de todos os tempos, o nome dele é um fundo de quintal! Pra ficar mais gostoso, você tem que bater na palma da mão, bate na palma da mão pra viola do robô, bola na mão, vai! Mais, 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 cabain! Gostoso, que gostoso! Vamos junto, Nesinho! Vai lá, 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 vai lá É, vai lá, fala no cacique e samba, não fique de barra, vem cá Não deixe a saída pegar, meu pai já vai navegar Eu vou dar a partida, meu Deus, eu sou Bate na palma, 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 na palma É, vem cá, o pôde sem coco não dá, tá só preparando jantar E com a sorte mesmo, que isso, nem limita não pode faltar Beijão sem tempero, é muito arquebra Palma da mão, cheguei, 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 cheguei É, pois é, estou procurando o seu certo Fico de vida no qualquer, busquei na Bahia um axé De olho num acarajé, tem uma preta no candomblé É, ganho, 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 ganho Vamos mudar o favor, vamos mudar o favor Eu saí pra comprar um jornal, um galê, pra gente almoçar Bonito, meu compadre Eu fui só de rachar, eu parei pra tomar uma, pra refrescar Acabou o dinheiro, machi a maneira, mandou pendurar Perdoei, não resisti, fui do pós Ficou um cavalo, que hoje já dói, cheguei pra tocar Foi chegando, gente ficando envolvente, não deu pra parar Eu saí a tua hora, dizendo, vizinho, não vou demorar Demorei, alô Palma da mão, Flá! Pela hora Eu saí que vai dar boludo Pela hora Vai ter papo de calor Pela hora Ela vai me escupachar Pela hora Eu tenho medo de voltar Pela hora Eu saí que vai dar boludo Pela hora Vai ter papo de calor Pela hora Ela vai me escupachar Pela hora Tenho medo de voltar Fui no bagaço Acabou a comida Acabou a bebida Acabou a canja Sobrou pra mim O bagaço da laranja Sobrou pra mim O bagaço da laranja Ai que eu fui no bagaço Acabou a comida Acabou a bebida Acabou a canja Que que sobrou O bagaço da laranja Sobrou pra mim O bagaço Mais um bagaço Fui no bagaço Acabou a comida Acabou a bebida Acabou a canja Sobrou pra mim O bagaço da laranja Sobrou pra mim O bagaço Pedi o paparato Quem gostou Bate palma Por favor Obrigado Quem não gosta de samba O sujeito não é É ruim da cabeça E doente do pé Eu nasci Só quem tá feliz Hoje aqui no casarão Joga as mãozinhas pra cima As mãozinhas pra cima Isso, isso Agora tira o pé do chão Sambando, sambando Olha o sambar da minha terra Deixa a gente Oi Quando se samba Todo mundo pode Quando se samba Todo mundo pode Olha o sambar da minha terra Deixa a gente pode Quando se samba Todo mundo pode Quando se samba Todo mundo pode Quem não gosta Quem não gosta de samba O sujeito não é É ruim da cabeça E doente do pé Eu nasci com o samba No samba me criei Puxa o seu amigo aí pra roda E dança E dança E dança Vai, 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 vai Alha o sambar da minha terra Deixa a gente morre Quando se samba Todo mundo pode Quando se samba todo mundo morre A missão vai dar minha terra, deixa a gente morre Quando se samba todo mundo morre Quando se samba todo mundo morre Você parece um anjo, só que não tem asa, ia, ia Ai meu Deus, quando asa estiver, torce lá em casa Você parece um anjo, só que não tem asa, ia, ia Ai meu Deus, quando asa estiver, torce lá em casa E ao sair, pras estrelas eu vou te levar Com a ajuda da brisa do mar, te buscar um dia E ao chegar, te apresento a lua e o sol E no céu vai ter mais um farol Bora meu povo, bora São Luís, dançando, dançando Lá 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 uê, lá 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 uê, lê 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 Lá 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 uê, lá 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 uê lê 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 Eu não sou moleque Ainda não tenho casa, ia, ia Ai meu Deus, se o dia eu tiver Visto minhas asas Eu não sou moleque Eu não Ai meu Deus, se o dia eu tiver Visto minhas asas E ao sair, pras estrelas eu vou te levar Com a ajuda da brisa do mar, te escondi E ao chegar, te apresento a lua e o sol Vamos samba aqui Bora meu povo, fica à vontade Solta o seu corpo, pensando Mostra como é que é Oi Vambora Tico, vambora Paulo Vitor Lá lá uê, oi, oi Lá lá uê, isso fica Vinicius Lá lá uê, bê, bê Lá lá uê, lá lá uê Chega Danilo, lá lá uê A favor da comunidade Espera o bloco passar Ninguém fica na solidão Embarca com suas dores A longe do seu lugar A favor da comunidade Espera o bloco passar Ninguém fica na solidão